Não, senhora, não me diga se estás a dar mais uma multa. Como o senhor pode vir? É isso! Senhora, eu subi igual assim na casa, meu amigo, licinelar, tu pode ver. É, não tenho nada a ver com isso. Mas tu não pode dar multa esse carro, tá quentinho, é bom, tu vai ver. Desculpe, mas o motor está frio. Mas isso é normal, tu não vê que vem andar a passar de chupa ali? Não presta. Não presta? Não presta sim, você não presta. Não tá vendo toda hora que para o carro, você lomba a multa? Já, já não é pro mero vespa? Ok, aqui vai mais uma. Para com essa brincadeira, tu me lomba a multa, eu vou tirar a mão na cara. Poxa, colega, o que é que se passa? Dona, é assim, vim aqui contra essa piquinote e mirar a multa, não pode? Pode sim, ela tem que fazer o trabalho dela. Você também é outra otária que mirou a multa segunda-feira, você não pensa que não me lembra? Poxa, agora leva-se mais uma. Para fazer as peitas suas. Não, para a gente também, nada fozinho os que eu tenho. A gente roca nesta terra. Pode deixar vir, não vou pagar também. Usando Diabo E a Leia E a Leia E a Leia E a Leia